Lá atrás, agora eu quero mostrar pra vocês os traseiros. Os traseiros estão top, os kitzinhos traseiros aqui, amortecedor tá bom. Compara com o dianteiro, olha, destruído. Esse aí foi mais um serviço realizado aqui na TopScape, beleza? Eu vou concluir a limpeza aí e já mostro pra vocês como que ele vai ficar. O TV já tá, cara, né? Aqui, ó, devidamente instalado no seu lugar, né? Bom dia, galera. Vamos dar início a mais um dia de trabalho aí dentro da TopScape. Fala, pessoal. Bacana? Tudo bem com vocês por aí? Tá a trabalhar? Não dá início a mais um dia de trabalho aqui na TopScape. O que que acontece? Pra mim aqui, Ford Ka, motor ZTEC, aquele carzinho redondinho, ó, aquele primeiro modelinho de Ford Ka, tá? Essa raridade aí, tá? O cliente tem esse carro aí, pediu pra gente fazer uma revisão nesse carro. Então, um peguinha geral, pra ser sincero pra vocês. Suspensão, parte de injeção eletrônica, né? Aqui ele pega pra deixar o carro em ordem. Pra andar aí. Maravilha? Vou mostrar pra vocês o que que a gente já, de início, ele já teve aqui, né? A gente já fez o levantamento do que a gente ia precisar aí. As peças já estão aqui na oficina, já foram compradas, já estão aqui. E a gente vai trabalhar nesse carinho aí. Maravilha? Vamos lá. Você tem um carrinho aí, com uma certa idade já? E quer dar aquele talento, né? Quer deixar o bichinho aí perfeito, não quebrar, não ficar gastando dinheiro, né? O primeiro passo, pessoal, vou falar pra vocês, é investir em peças de qualidade. Eu sei que a situação é complicada pra todo mundo. Hoje em dia é difícil. As coisas são meio complicadinhas. Mas, se você investe em qualidade, você deixa de gastar dinheiro. Maravilha? Isso aí é certeza, tá? Peça de carro, quanto mais qualidade, melhor. Só aproveitando, falando isso aí, eu vou deixar aqui, na descrição desse vídeo, o fornecedor, onde vocês podem comprar essas peças aí, baratinho, tá? Pode olhar aí, vai estar na descrição do vídeo. Peça de qualidade. De início aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, vou falar pra vocês de qualidade, ó. Kits amortecedor, né? Esse aqui são os traseiros, tá? Pra dianteira aqui, ó, kitzinho Axios, bacana. Eu vou mostrar o código pra vocês aí já já, as peças. Quer mais? Terminal de direção na cata. Pivô na cata, vai ser trocado desse carro. Aqui são duas borrachinhas do escapamento. Joguinho de vela, NGK. Cabo de velas, NGK também. Tá vendo que o bichão vai ficar bom. Tem mais coisa aqui, ó. Vamos lá, só caminhar um pouquinho aqui. Aqui, aqui um pouquinho ao lado do golzinho aqui, ó. Caixinha de direção, zero. Nada de remanufaturada, tá? Caixinha up, tá? Zerada, zerada. Caixinha de direção pro Ford Ka. Mais um pouco aqui abaixo, ó. Amortecedores aqui, né? Se eu não estiver enganado, esses aqui são os dianteiros. Na cata. Fazinho de amortecedor na cata. Um pouquinho mais pra trás. Vale amortecedor traseiro na cata. Vou passar o código pra vocês já já. Vou voltar aqui no carro, ó. Vou mostrar um pouco pra vocês, tá? Cofrezinho do motor. Tá meio empoeirado. Mas vai receber aquele talento até o término do serviço aí, tá? Parte de suspensão eu já vou levantar e vou mostrar pra vocês aí também. Aqui posicionado no elevador já. Nas alturas, né? Vamos lá. Pivôzinho aqui tá com folga. Eu já testei, tá? Aqui do outro lado o pivô também apresenta folga. Olha o fundo, douradinho ali, ó. Caixa de direção. Folga demais. Vai ser substituída. Terminalzinho de direção, ó. Olha só. É velhinho demais já, ó. Tá vendo? Tem um... Já foi bem usado, ó. As coifinhas rasgadas tá com folga também. Aqui do outro lado. Também. Tá? Rasgadinho aqui, ó. Seco, sem lubrificação. E se rasga a coifa e não tem lubrificação, vai criar folga, tá? Vai ser substituída. Um pouquinho mais acima ali, ó. Amortecedores. Só baixar um pouquinho aqui. Vai fazer um pouco de barulho por causa do elevador. Também tá passando um bitelo com um caminhão aqui na rua pra atrapalhar nosso vídeo. Mas olha só. Maravilha. Aqui, ó. Até foi colocado um kitzinho de qualidade. E pela essa... Pela essa coifa aqui, eu sei dizer pra vocês que foi um kit Axios, tá? Esse kit aqui vai ser trocado, tá? Tá... A coifa aqui tá até bonita, mas vai ser substituída. Porque esse amortecedor não tá bom. Amortecedor aqui tem muito tempo de vida já. Bem usadinho. Sem ação, né? É assim que a gente costuma falar. Amortecedor que já não tem pressão aí nele. Vai ser colocado novo. Vamos pro outro lado? Vamos ver aqui, ó. Mesma forma, tá? Mas o amortecedor não tá bom. O pneu aqui... Tá em condições de uso, ó. TWI aqui, pegar de lado aqui. Vamos ver. TWI tá bem fundo aqui ainda. Cadê? 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 Aqui, ó. Tá bem longe o TWI dele aqui. Então, o pneu tá de boa. Lá atrás. Agora eu quero mostrar pra vocês os traseiros. Os traseiros tá top. Os kitzinho traseiro aqui, amortecedor, tá bom. Compara com o dianteiro. Olha. Destruído. Destruidaço. Aí, amortecedor aqui já não tem mais nada. Batente, você pode ver que acabou lá em cima, ó. Olha o batentezinho amarelo lá, como que tá, ó. Sofreu que só. Tá? Amortecedor aqui é fraco demais. Não tem nada. Nem vento tem nesse amortecedor aí. Por isso que ele tá assim. O do outro lado aqui, também, ó. Olha só. Bem cansado, né? Vai entrar um par de amortecedor na cata aí, zero. HG na cata. Pessoal, quer comprar essas peças aí num preço bacana? Precinho top mesmo? Uso o link que tá aqui, ó. Uso o link que tá na descrição desse vídeo. Você vai ver aí, preço legal. Tem um carro igual a esse? Maravilha, show de bola. Não só esse, como outros. Acesse aí, você vai ver, você vai conseguir comprar essas peças num preço bacana. Eu vou mostrar o código pra vocês aí, se vocês têm um, de repente, um casinho aí desse aí. Você já vai... Você já vai até... Só fechar aqui. Você já vai até conseguir um preço legal entrando pelo meu link aí. Bacana? Vamos lá. Ó, vou começar aqui pela caixa de direção da Upprey aqui, ó. 26 112. Ó, tá ali, ó. Caixa de direção, Ford Ka. De 97 a 2007. Bacana? A linha toda aí. Amortecedorzinho aqui. Original. HG na cata. Esses aqui são os dianteiros, ó. Tá o código ali, ó. HG. 3793. É o par. Parzinho traseiro. HG.3794. Parzinho traseiro. HG na cata. Amortecedor. Top. Kit amortecedor dianteiro. Pro Ford Ka, ó. Tá aqui, ó. BR 1050. 0 4 4 4 0 1 4 9 2. Tá bom? Dá um pause aí que você consegue pegar o código certinho. Os kits traseiros, eles são da Bunny, tá? Tá ali, ó. 9 0 9. 9 0 9. Vamos lá. 9 9 6 E P. Kit traseiro. Aqui. Terminal de direção. N 20 0 7. Pivô. 20 20... N 20 29. N 24. Deixa eu parar aqui. Peraí, peraí, peraí. Olha quem chegou. Com a bomba na mão. Márcio com a bomba na mão. É isso aí. Isso aqui é a bomba do Monza. Bomba do Monza 94. Tá bom. Vamos instalar. Deixa eu só finalizar aqui, ó. Eu falei do pivô da bandeja. N 20 27. Tá ali. Aqui mais um pouquinho. Joguinho de vela. NGK. TR6B10. O jogo de cabo de vela. SCF30. Jogo de cabo. Aqui as borrachas do escapamento. Né? Essas daqui são... Mombezane. Bacana? É isso aí. Só entrar no nosso link aí. E comprar essas peças. Num preço justo e bacana. Pessoal. Aqui novamente no Ford Car. O que que já fizemos tanto? Trocamos praticamente tudo. Né? Caixa. Pivô. Amortecedor dianteiro. Amortecedor traseiro. Agora como num passo de mágica aí. Eu vou mostrar pra vocês. As peças novas. Vamos lá. Pegando aqui desse lado. Ó. Lado direito. Amortecedorzinho. Com kit Axios. No lugar zerado ali ó. HG na cara. Mais pra baixo aqui. Caixa de direção que tava aí era... Meia douradinha né? Essa... O centro dela. Pretinha aí agora. Zero. Mais pra ponta. Terminal. Terminalzinho tá aqui. Escondidinho aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Porquinha solta porque vai fazer alinhamento ainda. Aqui do outro lado. A mesma coisa lá no fundo. Pivôzinho na cata. Zero também. Amortecedor zerado. Aqui na traseira. Mais um amortecedorzinho instalado. Tá aí ó. Só vocês conferirem. Aqui do outro lado. Mais um. Tá aí. Probleminha da Nakata. HG Nakata Pressure. Top demais. Aqui no Ford Ka ainda não foi tudo. Não finalizou ainda. Resta ainda a troca de velas e cabos. Nós vamos tá fazendo agora. Seguida finalizando ali. Levar pra rampa de alinhamento. Fazer o alinhamento. Fazer as cambagens. E aí dar uma volta nesse carro. Ver como que ficou. E acredito que estará prontinho pra entregar pro cliente. O Ford Ka. Ia falar Celta aí pro cima. Não tem nada a ver né. O Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. O Ford Kazinho aqui. Já tá posicionado aqui na rampa de alinhamento. Projetor tá instalado ali já. Descarregou. Tem que dar um time aí. Esperar carregar. Mas tá prontinho aí pro alinhamento. Só caprichar nesse alinhamento aí agora. Dar uma volta. Pra gente entregar pro cliente aí. Pessoal. A bagunça aqui tá grande hein. Peça largada pra tudo quanto é canto aqui. Até carregador de celular tem sobrando. Vamos lá. Velinha. NGK. Do Ford Kazinho aí já substituída. Cabos de vela também. Tá aqui. Vamos lá virar assim. Isso. Cabo de vela. O Ford Ka tá lá no fundo. Já foi feito alinhamento né. Mostrei pra vocês os cabos e a vela que foi substituída também. E é isso aí. Agora é só aguardar o cliente vir retirar o carro. Ficou top. Alinhamento. Feitinho no capricho. Como falei pra vocês. E mais uma vez né pessoal. Lembrar. Que não é porque o carro tem uma certa idade. Que não merece uma revisão. Não merece um capricho. Aquele carinho básico aí. Que vai ajudar vocês no dia a dia. Maravilha. Tô um pouquinho rouco. A garganta não tá muito boa não. Mas é isso aí. Só lembrar. Pra vocês que. Mostrei as peças. E se achar. Por necessidade aí. Tiver um carro desses né. Entre outros aí. Entra no link aí. Que eu vou deixar na descrição do vídeo. E vocês podem comprar. Tanto peça por Ford Ka de vocês. Como pra qualquer outro carro. Bacana. O código dessas peças aí. Também acabei mostrando pra vocês. Que foi substituída aí. E creio que vai ajudar bastante vocês aí. E não se esquece de se inscrever no canal TopScap. Curtir. Compartilhar nossos vídeos. Isso vai dar aquela força bacana pra nós também aí. Bacana. Comenta aí também. E deixa o seu like no nosso vídeo. Valeu. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.